vamos nós não crente pode ouvir música circular às vezes as pessoas me perguntam isso né crente pode estar ouvindo música circular simplesmente digo eu ouço você tem que tirar ouvir algo que você tira proveito daquilo na verdade não adianta nada eu é igual a eu acho aquela música né é deu onda a música que as pessoas mal interpretaram não estão conseguindo interpretar essa música porque o cara fala de amor o cara fala de amor é né meu meu laute ama que não sei o que o cara tá falando de amor tá falando de relação sexual e tal mas sabe por quê porque algumas mulheres não são todas algumas mulheres permitem que o homem faça isso permite que o homem fala isso em si a natureza humana já é depravada tanto como o homem quanto com a mulher né assim do jeito que tem homem santinho tem mulher santinha né você tem como pessoas conservadas tem homens conservados tem mulheres conservadas né então o cara fala de amor mas do amor o amor assim meio que explícito explícito não que esse tipo de música se eu colocaria no repertório né na minha playlist para poder tá ouvindo um tipo de música desse não jamais não não e o cara fala né do relacionamento o cara fala que a mulher é ele no canal em fuma maconha que não sei o que e tal que é a mulher da onda pra ele a mulher que deixa ele entendeu 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 então porque se você canta uma música hoje a noite não tem luar né do legião bando pra uma mulher a mulher vai te chamar de viado na hora a mulher hoje a noite não tem luar hoje estou sem ela o cara vai te chamar de viado na hora a mulher vai te chamar de viado na hora a mulher vai te chamar de viado rapaz vai cantar essa música aí de porno lá passar pra lá e não sei o que aí você vai cantar uma música aí do só pra contrariar aquela antiga né e tal e e não você tem que chegar aí e falar pô vou meter vou meter e tal e tal e tal e isso que é música isso que é música né isso que é música que a mulherada a maioria da mulherada aí gosta mas em relação a música circular a gente assim é músicas clássicas ópera muitos desses compositores são ateus não acredita em nada e a melodia maravilhosa deu uma coisa gostosa de se ouvir e tem música gospel que o camarada faz pensando nisso aqui tá glorificando a deus não tá glorificando a ele mesmo música gospel entendeu agora a gente tem que diferenciar a música circular da música sacra a música sacra é uma música que você vai exaltar e glorificar o nome de deus você vai falar do nome de deus você vai exaltar o nome de deus agora a música circular você faz é um pensamento é uma filosofia é é uma realidade que você vive eu gosto de ouvir muito rap e retratar a realidade não é qualquer rap também não tem rap aí que o cara é pobre ferrado aí canta que tem luxo que é rico e tem porcaria de um eu gosto de ouvir música que retrata a realidade igual um exemplo aqui mvbill eu gostava muito de ouvir mvbill no seu primeiro e seu segundo cd no terceiro e no quarto cd já começou a ficar mais nutella entendeu perdeu raiz ficou mais nutella igual racionais também eu gostava muito de ouvir racionais tal 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 até o mil trutos e mil tretas acho que é isso aí nada como um dia após um outro dia é um cd dele aí de 2002 sei lá um cd fantástico cd um cd lupo fantástico cd dos racionais e hoje em dia eu não consigo ouvir racionais tanto que eles pendem pelo lado esquerdo também já começa aí já começa me magoando aí que me pende pro lado esquerdo e aquela coisa né foi um cd igual o joão gordo falou na entrevista com o mano bravo pô vocês fizeram um cd pra playboy não é questão de você fazer um cd pra playboy mas pô ele perdeu aquela essência entendeu virou rapper nutella não tem perdeu aquela raiz de falar da comunidade falar da sociedade no confronto político e tal às vezes até no confronto com a polícia corrupta e tal essas coisas assim perdeu essa essência então eu gosto de ouvir rap eu gosto de ouvir rock né mais rock consciente entendeu chile brodino gosto de ouvir pra caramba que tem umas músicas legais tem umas músicas toscas tem aí a gente corta igual bezerra da silva eu gosto de ouvir bezerra da silva tem umas músicas boas tem mas aquilo que não vai me edificar eu corto é assim que eu vejo a música circular eu ouço aquilo que eu posso tirar um proveito posso tirar uma ideia posso abrir minha cabeça né e tal igual tem é sabotagem sabotagem foi um dos melhores rappers rappers que teve no Brasil aqui cara o cara é fantástico né era né morreu em 2013 eu acho assassinado mas pra mim foi o maior rapper que houve o cara foi inigualável não há alguém que possa se igualar ao sabotagem nas dias de hoje a mentalidade que ele tem e tal então a gente ouvir música circular depende você pega a letra lê a letra o que aquela letra ele tem o que aquela mensagem de trás você não vai pegar um funk do MC Guimei um funk do MC sei lá Bilal vai ouvir essa monte de porra você vai ver claramente que é uma música estúpida uma música sem fundamento nenhum uma melodia lá que coloca de qualquer jeito um groove esquisito lá você pega e canta um negócio que você faz no computador a voz é feita no computador igual a Anitta a Anitta não sabe cantar se ela for cantar uma música ao vivo ela vai ficar uma porcaria uma merda entendeu a música sem os efeitos sonoros lá é uma merda toda a música dela é computadorizada né e ela é toda esteticamente é um cirurgia cirurgia né clínicas botox e aquilo silicone e tal vai ficar aquela bonitona aquele ícone da música brasileira uma música eletrônica igual fizeram com a Britney Spears né a música da Britney Spears toda é computadorizada então eu gosto de ouvir música internacional rock internacional as melodias né os solos de guitarra eu sou apaixonado por solos de guitarra né então depende muito do que você vai ouvir procure mesmo que seja internacional pega a letra traduz a letra então google traduz essa merda e tal traduz o que essa letra tem o que essa letra traz o que ela pode me ensinar é isso música legião urbana cara é tão bom de ouvir algumas músicas é capital inicial tal essas bandas assim skank tiago júnior rapa nossa eu gosto do rapa pra caramba né tem muita música boa e tal depende muito às vezes eu prefiro ouvir essas músicas circulares que muita música gospel lógico as músicas que eu faço pra glorificar a deus em primeiro lugar eu glorifico a deus não vou glorificar o homem não vou glorificar a mim mesmo eu vou glorificar a deus né vou tirar meu tempo pra glorificar a deus agora é uma questão sua se você não gosta de ouvir música circular beleza não ouça agora se você for ouvir procure saber do que se trata quem escreveu essa letra porque às vezes o coração do cara que tá escrevendo aquela música circular ali tá voltado pra ajudar alguém uma coisa filosófica uma coisa que ajuda uma coisa psicológica que vai te ajudar ali que vai te dar um ânimo alguma coisa te dar uma alegria de te divertir te fazer rir e tal agora você tem que ter um entendimento da diferenciar a mudar da música circular o que presta o que não presta o que não presta você vai jogar fora lógico né igual se funk não deixa pra lá funk eu quero ouvir não mas você tem que diferenciar a música circular da música sacra essa música sacra você vai glorificar a deus música gospel essa música gospel que tá hoje em dia aí aquilo aí só pra ganhar dinheiro não dá o dinheiro sobre isso não agora a música sacra que a música você vai glorificar a deus a música você vai consagrar né aí que tá a diferença você vai glorificar a deus agora música circular você escolhe um cantor alguma coisa que você quiser analisa bem aberto do cara o que o cara qual a mensagem que aquela banda ou grupo o cara transmite pra você e pronto isso aí que eu penso sobre a música circular e música sacra e aí